Olá, bom dia! São 9h56 e o Boletim Manhã desta terça-feira, dia de Nossa Senhora da Conceição, já está no ar. Hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas. A processão deste ano terá alterações devido à reforma na Avenida Eduardo Ribeiro. Sara Lencar tem as informações. É isso mesmo. A primeira missa começou às 7h30 da manhã e foi presidida pelo padre Charles Cunha. Às 10h, outra missa deve ser celebrada aqui na Igreja da Matriz. E à tarde, os festejos em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, devem continuar. Às 15h tem a reza do terço, às 16h o ofício de Nossa Senhora e às 17h a tão esperada procissão, que este ano teve o trajeto alterado devido a obras na Avenida Eduardo Ribeiro. Cerca de 80 mil fiéis são esperados. Os bispos da América Latina decidiram que a coleta do dia 8 de dezembro será destinada aos cristãos perseguidos na Síria e no Iraque. E para encerrar o dia, a tradicional missa campal, que vai ser realizada no cruzamento da Avenida 7 de Setembro. A missa vai ser celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani e o padre Charles Cunha. Para mais informações, acompanhe os nossos telejornais. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Sara. Quatro pessoas ficaram feridas no início da manhã de hoje em um acidente de carro. O caso foi na Avenida Grande Circular, no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O motorista Igor Lima estaria em alta velocidade. Ele perdeu o controle do veículo e capotou diversas vezes. Um dos passageiros, Jorge de Souza, foi arremessado do carro e sofreu ferimentos graves. Ele está no Hospital João Lúcio. E mesmo com a crise, tem empresa investindo em um novo visual e no conforto. Tudo na tentativa de atrair os clientes e aumentar o faturamento. Os detalhes do prédio antigo chamam a atenção na fachada. O prédio, que antes era uma fábrica, hoje dá lugar a uma das lojas mais antigas de Manaus, a TV Lá. Nós completamos 52 anos a empresa. Ela foi fundada exatamente no ano e no mês da Revolução. E hoje nós estamos aqui para darmos uma satisfação aos nossos clientes. A reinauguração da loja aqui na Avenida 7 de Setembro é um incentivo contra a crise, criando mais emprego e renda. Gerando emprego, fazendo a economia rodar, entendeu? E é isso que a gente precisa. É desse otimismo que a gente precisa. Vamos tirar o S da palavra crise e vamos transformar em CRI, vamos criar, vamos trabalhar. E foi no clima de Natal que a loja pretende chamar mais o público. E assim aumentar a expectativa de boas vendas para o fim de ano no setor. O STJ derrubou a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas que manteve o promotor Valber Nascimento afastado do Ministério Público do Estado por quase seis anos. O afastamento foi após denúncias de que ele teria recebido um carro de luxo de presente do traficante Flávio Coelho Flavinho da 14 durante o caso Wallace em 2009. No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o promotor não teve direito à defesa durante o processo administrativo disciplinar instaurado contra ele. E mesmo com a proximidade das festas de fim de ano e das férias, as vendas de passagens de barco ainda é fraca e os preços devem aumentar cerca de 50%. Para muitos, viajar de barco é a melhor opção. O único meio de mais econômico é o barco, né? Na minha recepção. Dá para a gente ir e voltar, tranquilo, de barco. Gilson vai para Manaquiri com a família. O industriário prefere ir de lancha a ir de ônibus. De ônibus, demorar mais um pouco, né? Se tu atravessar para o outro lado do rio e pegar outro, assim, viu? Então vale a pena? Vale a pena de lancha. O movimento pela Manaus Moderna começou a aumentar nos últimos dias devido à época de fim de ano. Neste período, os destinos mais procurados são regiões do Baixo Amazonas, Pará e Roraima. Não está aquele convívio muito de passageiro porque devido a, como é que se diz, a crise, né? A crise afetou muito aí o concessionamento de viagem. Hoje, uma viagem de lancha aqui no porto da Manaus Moderna, para municípios mais próximos, está saindo por volta de 30 reais. Já as viagens de barco que vão para municípios mais distantes e também para outros estados, custa em média de 50 a 250 reais. E isso eu falo hoje porque a partir da semana que vem, a alta temporada chega e o preço deve dobrar. E as pessoas que vendem essas passagens estão preocupadas com essa situação. O movimento, de vez de essa crise, né? O movimento começou agora essa semana, né? Passagens aumentaram, estão aumentando, quem comprou antecipado vai ver errado o preço que está. Por enquanto, os comerciantes vão continuar com as passagens na mão. É, mas não tem crise que façam os apaixonados por Natal desistirem da decoração. Há quase 15 anos, um professor de artes tem a tradição de transformar parte da casa dele em uma verdadeira cidade de Natal. Uma cidade dos sonhos onde tudo é alegria e diversão. Assim é a cidade de Natal criada pelo professor Nogueira há 15 anos. Aqui não existe sala de estar, televisão e muito menos um espaço para isso. As paredes tomam forma com luzes e pinturas. Um verdadeiro sonho de criança. A mania de enfeitar a casa começou no quarto do professor Nogueira, quando ele tinha 22 anos. E por uma promessa motivada pela saúde da mãe, se expandiu para o restante da casa. Nós estamos homenageando as pessoas que fizeram alguma coisa para que isso crescesse, né? Então a minha família deve vir. Juntamente com a história da minha família, a gente vai fazer um slide de onde nós viemos, de que estado nós viemos e por que nós ficamos aqui. No ano de 2004, o professor chegou a pensar em desistir de continuar enfeitando a casa, depois de perder a mãe. O quarto deu lugar aonde fica o presépio, por ela ser muito religiosa. Hoje o local recebe a ajuda de várias pessoas. O sonho continuou. Nós tivemos crise, mas tivemos pessoas que ajudaram. Este ano, né, graças a Deus, não ficou somente no meu bolso, porque de repente eu gasto quase todo o meu ordenado nisso. Nogueira é professor de artes e, olha, o projeto de decorar a casa só está assim com a ajuda deles, os antigos alunos. E após o término da nossa época de dança, nós nos tornamos amigos, né? Amigos de uma vida toda e nós agregamos ao projeto. A casa do professor Nogueira hoje é conhecida na comunidade por ser assim, quase toda enfeitada. E pensando no futuro que incentiva essas crianças com o verdadeiro significado do Natal. Foi por causa do meu tio, que ele me apresentou todo mundo, aí eu fui dançando. Eu não sabia nada no começo, mas agora eu sei tudinho. A casa do professor fica aqui no Beco do Rosário, no São Raimundo. E se a cada ano o significado do Natal vai se perdendo, por aqui ele só cresce. Porque ainda existem pessoas que creem no verdadeiro sentido da data. Não tem crise que faça o espírito natalino sumir. Boletim Tempo Manhã termina aqui, são 10h04 da manhã. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo feriado para você e até a próxima. Um ótimo feriado para você e até a próxima.